E aí, meu Deus, o meu vídeo é 10 segundos atrasado, que coisa ridícula. E aí, galera! Depois aí de algumas grandes horas de desenvolvimento quase frenético, estamos aí com o nosso jogo pronto. Pronto, olha só, que maravilha. Agents of St. Longinus. Então, vamos aqui jogar um pouquinho de... Estamos também aqui no Discord com o Tommy e o Alexandre. Opa! Está funcionando o áudio deles, maravilha. Vamos, então, demonstrar aqui o Agents of St. Longinus. Compila aí, meu filho. Ah, eu acho que eu precisava baixar essa atualização aqui, né? Tem umas atualizações de código aqui. Atualização de código até o último momento, entendeu? Mas agora o jogo está... Proento. Então, vamos lá, aguardando o play. Está aqui, Agents of St. Longinus. E quando você encontrar, você tem que pagar três pulinhos para ele. Esse é o acordo, entendeu? Então, nós vamos dar um Prey DJ aqui. Noivo Diogo. Então, você tem três agentes que encontram coisas para St. Longinus. Vamos mandar o Agente 3 estar pertinho aqui desse coisa. Aqui apareceu um negócio que o cara perdeu. O cara perdeu o bonequinho do Yoda dele. Então, vamos lá encontrar. Aí, o cara encontrou, nosso Agente 3... Vamos, Agente 3, encontra. Vamos já mandar o coletor lá para perto. Agente 3 encontrou. Agora, está aqui, a azulzinha está indicando que está encontrado. Aí, o nosso coletor... Cadê o nosso coletor? Está perdidaço o nosso coletor. O nosso coletor vai lá para coletar os pulinhos. E aí... Opa, opa, passou. Meu filho, volta. Ah, pegou os pulinhos. Aí, deu três pulinhos. E sucesso. Você marcou lá três pontinhos de pulinho. E você está aumentando aqui o seu nível de fé. Entende? O que acontece? É uma crença, né? Então, é baseado nas pessoas acreditarem em São Longinus ou não, né? Nossa, coletor perdidaço. Então, cada vez que você perde um pedido... Você assumiu um pedido aqui, ó. Estava aqui e sumiu. Cada vez que você deixa um pedido sumir, você deixou de coletar os pedidos. E as pessoas pararam de pedir, porque as pessoas não acreditam mais. Ora, você é um São Longinus ruim, né? Então, as pessoas param de pedir as coisas para você. Então, Jean Noob aqui. Parente do Tommy Noob, que fez uns recordes agora há pouco. Então, você não coletou os itens e o jogo acabou. Então, a gente salva aqui o nosso recorde. Jean Noob está aqui. Aqui deve ter sido o São Longinus, não tem nem nome, está com 9.998 pontos, mas enfim. Temos um recorde de 21 pulinhos aqui para bater, entendeu? Então, eu vou ter que sair aqui. Então, esse é o Djoko, entendeu? Esse é o nosso Agent of São Longinus. Esqueci de comentar alguma coisa aqui, Tommy e Alexandre. Que vocês queiram acrescentar. Beleza. Então, é isso, galera. A gente descobriu que dá para pôr na web, então vamos tentar, vamos ver se dá para fazer mesmo. Mas, nós temos um link na Global Game Gen. Ele vai ficar disponível para download lá, tá? Eu vou pôr o link aqui no chat. Ainda não está disponível lá para download. A gente vai fazer a carga aí durante o dia. Mas, amanhã estará lá. Você pode conhecer um pouco mais da equipe. Pode conhecer um pouco mais sobre a Global Game Gen. Fala aí, Nicolas, beleza? Estamos aqui jogando Agents of St. Longinus. É o nosso querido Sam Longinus. Ai, está sem... Está mutada a música, né? Vamos pôr uma music aqui do jogo. O jogo... Deixa eu desmutar o áudio aqui. Ó, ó, ó. Vamos dar um novo jogo aqui. Yeah! Música super animada, galera, para nós aí. Para coletar pulinhos. O escadapim desse é um puninho que... É um cara que perdeu alguma coisa aqui, que ele pulou aqui. Celular. Putz, sei lá, é foda ficar sem, né? Tem que encontrar. Então, a gente manda um agente lá para encontrar. Já vamos mandar um coletor lá para perto também. Ó, esse cara... Ou outro que perdeu... Ah, não. Esse cara perdeu certidão de nascimento. Certidão de nascimento também é importante. O que o cara perdeu lá? Certidão de casamento. Putz, é perigoso também, hein? Terminou. Coletor. Vai para lá, coletor. Opa, coletor. Beleza, sucesso. Ah, já estou ficando perdido aqui, galera. Quem quer o agente que está ali perto? É o 3. Manda aqui o 3. E o coletor vai coletar esse negócio aqui do lado, ó. Ah, o coletor apareceu lá. Beleza. Vamos, coletor. Coleta esse troço aí. E... Ai, 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 ai. Estou perdido. Ah, meu Deus do céu. Apareceu lá do outro lado. Ah, coletor. Vai, coletor. E o coletor travou, velho. Sai, agente 2, no meio do caminho. Agente 2 está atrapalhando o coletor ali. Agora sai o agente 3 que está atrapalhando o coletor ali também. Vamos, agente 3. Vamos, agente 1. Vem para cá. Ah! Ih, não coletou. Tá, agente 3 saindo para lá. Vamos mandar para lá o cara, o coletor. Ih, o nosso nível de fé está caindo lá, galera. A galera não acredita mais. Perdi? Puta, perdi. Eu sei quanto tempo leva para você perder o troço, mas eu não vou contar, hein. Ó. Viginha 9. Ó. Vamos lá. Passa cabeça, hein. Ih, meu Deus do céu. Muito bem, muito bem, muito bem. Ai, ai. Então, vamos de novo. Genro, por que você está dando play e você só não clica no novo jogo de novo, Genro? Por que dá pau quando clica no novo jogo de novo? Ai, problemas, né? Non bugs. Se a CD Projekt Red pode lançar o Cyberpunk daquele jeito, a gente pode lançar o... Agents of Sancton Ginos, assim, né, Tommy? Perguntas... Tem perguntas no chat. Houve perguntas no chat? É... Perguntas no chat? Explica para quem entrou agora como joga. Vamos explicar. Não tem conquistas. Tem que colocar uma... Ah, tá. Beleza. Valeu a dica. Vamos fazer. Então, o que que... Como é que você faz aqui? Ai, ai, ai. É... O nosso... Cada pin aqui, que aparece nesses... Esses... Alfinetes aí. É um pedido. As pessoas perderam alguma coisa. Tá? E a gente tem três agentes aqui pra coletar essas... Pra achar as coisas que as pessoas perderam. Aí, o que que a gente faz? Quando o cara... Aqui, o branquinho, o cara tá procurando, né? Quando encontrou, a gente pode mandar esse coletor... Pô, perdi já. A gente manda esse coletor pra pegar os pulinhos. Porque a gente sobrevive de pulinhos, entendeu? É... Então, é mais ou menos essa... Olha lá, ID. Então, vamos começar de novo aqui... Pra gente conseguir explicar direito. Mas, ó... Surgiu um coisa perdido lá. Vamos mandar um agente lá buscar, entendeu? Encontrar, né? Ele não vai buscar. Ele vai encontrar pra galera. Uh, apareceu um pertinho. Beleza. Vamos pegar o agente 2, que tá mais pertinho. E mandar o agente 2 lá pra encontrar. Ó, quando ele chega ali, tá branquinho. Tá procurando. Procurando, 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 procurando. Ficou azulzinho. Você pode mandar o teu coletor coletar pulinhos. E você vai ver que ele tá até... Ele vai até dar uns pulinhos ali, ó. Tá dando uns pulinhos. Então, você ganha 3 pulinhos. Sucesso. Valeu. Valeu. Valeu os 3 pulinhos. Vamos lá. Aí, ó. Só que assim, tem tempo pra você buscar as coisas. Entendeu? Tinha um pin aqui, mas nós perdemos tempo. Aí, dançamos. Ah, ah, ah. Tá no cara errado. Cliquei no coletor aqui. Vai, meu filho. Coleta lá. Vermelho. Vamos coletor aqui, meu filho. Coletor, coletor, coletando. Ó, perdi. Não, isso não é coletar. Aqui, ó. Mais um pro nosso coletor coletar. Vai lá, gente. Um. Ó, coletor. Ó, mais pulinho pra nós. Ah, não, não. Aqui, coletor. Coletor pra cá. Vamos, coletor, coleta. 9 pulinhos. Beleza. Gente, um. Não, a gente não tá. Ah, a gente não já atrapalhou. Coletor. Nosso coletor, coitado, é o cara que mais dança, né? Porque tem três agentes pra pegar os troços, mas só tem um coletor pra coletar os pulinhos, né? E sem pulinho, meu amigo, você dança. Ó. E agora nós vamos... Nós vamos... O nosso nível de fé aqui tá enrolado já. Vamos ver se vai dar tempo de recuperar um pouco aqui. Vamos ver se vai dar tempo de recuperar um pouco aqui. É. Dançamos. Mas tá bom. Tamo recuperando um pouco aqui. Ó, então conseguimos um 21. Será que esse Felipe safado aqui conseguiu 21 já? Mas aí é isso aí. É... Não. Só clicando mesmo. Só no... É... Só clicando não tem atalho de teclado. Atalho de teclado seria uma boa ideia, inclusive, né? Mas por enquanto é uma habilidade do mouse ali, entendeu? Tem que estar ligeiro no mouse. Ó, o Hétor. Pô, Hétor. Eu não vi você aí, cara. Valeu, cara. Pô, que bom que você gostou. Valeu. É... Eu acho que o chat, ele não pega o histórico, né? O... Vou colocar aqui o link de novo pra galera que chegou um pouco depois. Pra conhecer um pouco mais do jogo, tá ali nesse link. É... Até amanhã, no mais tardar, até o final do dia, vai estar lá pra... Pra... Pra fazer o downloads. Maravilha. Vamos passar... Vamos passar pra galera aí. Meu querido amigo Milo. É isso aí. Eu tô vendo que o Tommy tá clicando freneticamente aqui. Ou ele tá jogando, ou ele percebeu algum bug que eu não tinha percebido antes. E tá tentando consertar já. Tô tentando publicar... Eu acho que ele tá tentando passar o seu recorde. É, eu acho que sim também. E eu acho que você deixou teu microfone pouco sensível. E aí a gente não consegue ter o vídeo direito também. Acho que é melhor a gente ouvir bem com um eco no meu microfone. O Tommy tá aqui com a gente, galera. A gente tá em Global Game Jam. É... É de pandemia a Global Game Jam. Mas como... Tem um espaço aqui. Dá pra colocar pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. Aí... Aí o Tommy tá aqui. Alô, alô. Agora me ouve? Sim, senhor. Sim, eu tô tentando publicar ele... É... É... Bucou de novo. Mas ele tá tentando publicar pra... Jogar na web? Jogar na web. Jogar na web. Ah, muito bem. Jogar na web é legal. Porque daí a gente só passa o link pra galera, né? Mas é, galera. Esse é o nosso... Querido... Agents of 101 Genus. Vamos mandar mais uma... Mais uma partidinha aqui. Vamos ver se a gente bate um record. Né? Voltar. Tá aqui o nosso homoguinho. Esse homoguinho também é muito bonito, né? Minha... Maravilha. Ah, sim. Aqui dentro da unit o server também não funciona, tá? Mas lá no... No executar vai funcionar. Relaxa. A gente tá no meio... No modo meio de... De depuração. Meio de verdade. Meio de... E o negócio é o seguinte, né, galera. Você tem que ver qual que é o cara que tá mais perto pra... Pra ir lá buscar, né? A gente clica aqui no alvo, mas você também pode mandar o cara pra qualquer lugar, tá? Você não precisa mandar direto pro... Pro... Opa, coletou, coletou, sucesso. Ó, vermelho tá longe. Agora volta pra cá, vermelho. Você pode mandar ele... Já ficar mais perto, assim, da onde talvez apareça alguma coisa, entendeu? Porque eles começam bem nos cantos, né? Então, às vezes fica enrolado de buscar. Ó, pegou... Pegou o pulinho, maravilha. Vamos buscar, mas tem um pulinho aqui. Pega esse pulinho aí, meu filho. Opa, já vai pegar um pulinho aqui do lado, já. Isso, meu. Sai, amarelo. Para de atrapalhar o cara aí, velho. E vocês repararam, né? Quando o nosso agente encontra o negócio, a nossa fé aumenta, né? Porque a galera... Volta a ter confiança no que São Longuinho tá fazendo, né? Então... Então a fé... A gente recupera um pouco de fé nesse sentido. Ah, gente... Ah, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Amarelo sai daí, e o coletor vem coletar. Por essa? Nós tamo aqui tamo, hein? Ai, é... Eita, sumiu o negócio lá. Beleza, coleta. Vai pra lá, você. Pulou, pulou, pulou. Já pega aqui do lado. Meu Deus, estamos on fire nessa em 27 pulinhos, galera. Nossa senhora. Vamos pegar aqui, amarelo. Vai pra lá já, amarelo. Coletor, coleta aqui, meu filho. Ah! Ai, não deu tempo. Coletor, coleta aqui. Vai aparecer um negócio aqui. Ih, o coletor travou lá. Ah, o coletor tava coletando aquele negócio que sumiu, hein? Aí, nós dançamos. Mas é um novo recorde, hein? Bem gênio recorde, ó. Ah, assumimos a liderança aqui, porque esse 1998 é book. Ai, ai, muito bem, galera. Muito bem. Tô vendo aqui. Cara, então, Ettore, a gente, na verdade, eu nem sei como que a gente vai, como que apresenta agora, nesse modo, no modo pandemia, né? Que a gente tá, porque normalmente a gente ficava todo mundo na PUC. E lá acontecia a apresentação e tinha votação e tal. Esse ano, eu confesso que eu não sei como que vai fazer. Assim, infelizmente, ou felizmente, sei lá, é um negócio que a gente, na verdade, não se preocupa muito. Porque, dadas as nossas limitações, né? A gente não vai ganhar mesmo. Então, não sei. Na verdade, não sei como funciona essa parte, tá? Mas, eu acho que tá tendo a votação nesse momento. Que estranho, não consigo mandar um chat no tweet. Boa tarde, Dona Neide. Então, tá tendo a competição, mas, assim, na verdade, a gente tá só preocupado em mostrar pra galera aqui, pra vocês curtirem. Quando a gente conseguir disponibilizar um jeito de fazer download ou na web e tal, pra galera poder jogar. A música, cara, teve um ano na Global Game Gen que a gente participou. A gente... A gente encontrou uns músicos. O que acontece? Quando a Global Game Gen é presencial, tem uma sala de músicos. E eles conseguem, normalmente, trabalhar pra mais de uma equipe, né? Então, a gente conversou com um pessoal lá muito bom, pessoal. Que fez as músicas pra gente. Na nossa equipe, a gente não tem um músico de profissão, assim mesmo, né? Então, esse ano a música é download de um site de graça de músicas para jogos. Valeu, mano. Legal, cara, valeu. Então, esse ano a música é... É de site de graça de músicas. Pra jogos, inclusive. Tem um link no nosso... Nos créditos aqui, a gente tem o link. As imagens também, a gente pegou da internet, tá? Então, aqui nos créditos. Então, tá aqui a música desse craftante aí. Tem o copyright aqui. Tem o link lá pra... Se você quiser conhecer o trabalho do cara. E a imagem desses dois sites aqui, tá? A gente se vira, né? Esse ano a equipe, eu, Tome e o Alexandre, nós somos programadores, né? Então... Aí, a parte de tanto, você vê que o jogo, assim, não é esteticamente dos mais bonitos. Mas... É o que a gente consegue. Então, tentando fazer um negócio divertido. E funcional, né? Esse ano, acho que a gente... Eu acho que pela primeira vez a gente realmente atendeu, assim. A gente conseguiu fazer um jogo que funciona na maior parte do tempo. Agora ele vai dar pau aqui, eu acho, tá? É... É... É, é isso aí. É quando você... Você joga, aí por algum motivo o novo jogo não funciona a segunda vez. Você tem que sair do jogo e entrar de novo. É, mas então, assim, o jogo tá... Funcional, né? Ele atende o que a gente se propôs a fazer. A gente até conseguiu fazer um pouquinho mais do que o escopo inicial, eu acho. Então, foi bem legal, assim. Esse ano foi bem bacana nesse sentido. Não, a gente um vai pra cá, meu filho. É assim, cara. Você tem que estar ligeiro ali nos dedos, entendeu? Pra... Pra não perder nada, né? Ó, se você coleta os negócios... Ah, nós perdemos aquele, que sacanagem. Quando você consegue coletar alguma coisa aqui, você ganha pulinhos, né? O objetivo é ganhar pulinhos. Aí perdemos aquele lá também, já vamos... Ah, não, 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 agente 1. Vai pra lá, agente 1, meu filho. Eu perdi o agente 3, né? Não sei onde é que agente 3 tá. Ah, porém, é um... Coletou, coletou. Vamos coletar esse aqui que tá aqui do lado. Depois a gente tenta coletar aquele outro lá. É, já até perdemos. Aqui é o agente 2, né? Agente 2, vai pra lá. Aí tem lá outro pra pegar. Agente 1, vem buscar aqui. Cadê o agente 3, meu filho? O agente 3 tá meio... Tá meio escondido hoje, hein? Perdemos de novo. Mas é isso aí, galera. 15, tá bom. 15 não é muito ruim, não. Então, é... Esse aí é o nosso querido Agents of Sancton Genos. Galera, aí tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma curiosidade sobre a Global Game Geno? Cara, ó, assim... Eu sou muito fã da Global Game Geno, na verdade. Eu acho que é um evento bem legal. Pra... Pra todas as áreas, assim, né? Pra quem é programador, pra quem é artista, pra quem é músico, né? Artista 3D, 2D. É... Tendo... Tendo... Esse ano ficou um pouco mais difícil por conta da pandemia, que ficou tudo online, né? Assim... Eu já tenho dificuldade em... Conversar meio que presencial, mas... É... Aí online... Mas, assim, a gente tem um Discord. Aqui tá todo mundo no mesmo Discord. Tem um servidor Discord pra Gen. Onde você pode pedir ajuda, pode pedir música, pode pedir arte. Então, assim, pra você também conhecer pessoas, tá? É... Então, isso é bem legal. Pra fazer uma interação, assim, legal com o pessoal. E... Quando é presencial, é sensacional, cara. Super divertido. São 48 horas... Bem cansativas, mas bem gratificantes, assim. Eu acho que... Mesmo nos outros anos, né? Até... Pra quem tá lá no site, lá no link, dá pra ver todos os jogos que a gente fez, né? É... Os outros anos... Ano passado foi bem triste, assim. Porque o nosso jogo era bem legal e deu um pau no final, lá. Que a gente não conseguiu resolver de jeito nenhum. É... Mas, enfim... Acontece, né? É... Mas, mesmo assim, é bem divertido. E... E daí... O que estaria acontecendo agora, seria todo mundo armando seus computadores... É... Pra galera jogar. Então, é um evento aberto pra população, inclusive. Normalmente, em geral. É... E daí a galera ia lá jogar e tal. Foi... E... Olha, tem uns jogos, assim, eu diria, super profissionais, cara. Que você não acredita que foram feitos em 48 horas, inclusive. Ah, e assim, né? Porque a gente... Porque o jogo é Agentes de São Longuinho, tá? É... Todo ano... Tem um tema, tá? Você não pode fazer exatamente... Você não pode fazer, assim, o que você quiser. É... Tem um tema. O tema, em geral, é revelado na sexta-feira. Aí, na sexta-feira, você começa a trabalhar, tendo que entregar domingo o jogo. É... Esse ano... Esse ano foi bem diferente, né? Por conta da pandemia e tal. O tema foi liberado, acho que na terça... Na terça. E o tema, esse ano, era Achados e Perdidos, né? Lost and Found. Então... A gente fez aí um brainstorming e tal. Do que que dava pra fazer. E... As várias ideias, né? Mas a gente achou isso bem legal, assim... Fala um pouco sobre o Brasil, né? Que São Longuinho é bem regional aqui do Brasil. Fala um pouco sobre a nossa cultura também. E... Tem tudo a ver, né? Alguém tá perdendo alguma coisa e o São Longuinho tem que lá achar. Então, ficou bem dentro do tema também. Então, é isso aí, galera. Esse é o Agentes de São Longuinho. É... Como sempre, quem perdeu o nosso Ao Vivo aqui, pode ir no YouTube. Daqui a pouco já vai lá pro canal do YouTube. Deixar o link pra galera aqui. Não é esse o link do site aqui. Deixar o link pro nosso canal no YouTube também. Se você quiser... Verificar lá no YouTube. A gente fez uma live ontem falando um pouco sobre o processo de desenvolvimento. Então, você pode ir lá ver também. É... Mais alguém tem alguma pergunta aí, galera? O pessoal tá meio quieto aí no chat. Se não tiver mais perguntas, acho que eu vou encerrar. Porque nós temos que almoçar também. 4 horas da tarde, né? Agora tá começando a bater a fome. É... O estômago não agradece muito a Global Game Jam. Porque a gente fica comendo tudo no horário errado. Nem o sono. A gente dorme tudo no horário errado também. Mas, enfim. Faz parte do show, né, meus amigos? Uma vez por ando dá pra aguentar. Não? Então é isso aí. Meus amigos, obrigado aí pra quem participou. Eu espero que vocês tenham gostado do Agents of Centrum Genius. E assim que a gente tiver ele pra download ou na web, a gente avisa, manda o link aí pra vocês se divertirem. Valeu, galera. Um abraço a todos. Amanhã voltamos à programação normal com o... Lá em Nürburgring, né? Temos... É... Volta lá em Nürburgring. Gran Turismo, tá? Volta ao normal. Valeu, galera. Abraço a todos. Meiji e Alex querem deixar algum último comentário? Obrigado pelo apoio aí. Valeu aí, pessoal. Valeu aí, pessoal. Valeu aí, pessoal. Valeu aí, pessoal. Isso aí. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.